E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de... Crusader Kings 3, se vocês gostam dessa série por favor deixe seu like ser muito importante, esquece também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos que isso ajude mais mesmo aqui no canal. E bem, no último episódio, se não foi a maior dominação, foi a segunda maior depois da dominação de Kazara aqui no leste europeu, né? Na verdade nem a leste europeu basicamente aqui já é a Ásia já, né? Mas a gente dominou tudo isso aqui, cara, a gente dominou uma fração muito boa e não só isso, mas a gente também destruiu o título de Reino de Sapmin, o que agora me deixa bem tranquilo para a gente tentar fazer a Escandinávia, porque está todo mundo separado. Vocês podem ver que o título de Sapmin até sumiu, ele foi desintegrado, tá? Então, enfim, depois a gente pode criar ele de novo, qualquer coisa. Mas, o que a gente vai fazer aqui agora, nesse episódio, é tentar dar uma unificada geral aqui, tá? Vocês podem ver que está extremamente fragmentado toda essa região, Finlândia, esses caras aqui e tal, mas se engana se você pensa que esses caras são extremamente fracos, como parece. A Finlândia, por exemplo, tem 5.200 soldados, cara, aliado com cara de 1.200, tá? Então, querendo ou não, esses caras, por serem tribais, né, eles acabam ainda tendo uma força militar relativamente grande, né, em comparação com o tamanho deles, né? Então, enfim, aí é algo que a gente vai ter que avaliar. Mas o meu império, de fato, está despontando como maior potência militar e de forma estável. A gente lá vai inflando, né, esse valor militar aí de forma meio que mais concisa, né, investindo em construção e tudo mais, e não por evento, contato no mercenário, esse tipo de coisa assim. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, com toda certeza, é distribuir um pouco de domínio aqui para os caras, tá? Mas, antes da gente distribuir domínio para os caras, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma conferida e dar castelos e outras coisas aqui para nobres. Por quê? Nobres de baixo calão, vamos dizer assim. Porque, enfim, dessa forma a gente consegue, olha lá, 10-10, tá vendo? Então, na verdade, eu nem preciso de dar nada dessa porra aqui para ninguém, tá ligado? Na verdade, eu dei algumas regiões aqui para os caras lá, mas tem outras que eu não dei, né? Tem outras que ficaram comigo, para falar a verdade. Quer ver aqui? Ó, vamos lá. Só algumas realmente são principais aqui, né, para mim, ó. Essa aqui não é, essa aqui não é, são regiões aqui de baixo que a gente capturou, né? Então, isso aí eu vou ficar com elas, tá? Até porque essas regiões aqui de baixo, eu vou falar a verdade, são bem mais ricas que as regiões do norte ali. E, no final das contas, a gente acaba pegando um pouco aqui, né, de... de imposto deles, né, um pouco de negócio aqui. Apesar de que eu vou falar a verdade, né, essas estruturas todas aqui são tribais. É, eu acho que elas são todas tribais, né? Não, mentira, não são todas tribais. Essa aqui, por exemplo, já não é tribal. É, tem umas paradas aqui que não é tribal, não, outras são. Mas, enfim, tá? O fato é aqui que a gente vai continuar avançando. Então, vamos lá. O primeiro cara que eu quero enfrentar é a própria Finlândia, tá? Eu já tenho que... Mano, deixa eu ver, eu não consigo declarar guerra. Meus exércitos estão levantados. Ah, eu estou em outra guerra. Calma aí, deixa eu ver o que é essa aqui, mano. Ah, esse cara me declarou guerra, é verdade. A gente estava enfrentando ele no último episódio, diga-se de passagem, né? Bem, sem problemas, cara. A gente consegue dar um pau nele aqui em dois segundos, sem muito problema. E logo em seguida, depois, a gente já começa aqui a guerra contra a Finlândia, tá? Porque tirando eles, o resto fica fácil, ok? Talvez até Offer of Assaland aqui, talvez funcione, pra falar a verdade. Mas, é, eu acho que não vai funcionar por causa da religião, né? Esses caras aqui já são católicos, boa parte deles. E a religião dos... 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 nórdicos, né? Que era o Astrig, como é que chamava mesmo? Enfim, sumiu, tá? Ela foi pro ralo mesmo, né? Eu não tô vendo ninguém aqui, mas... A gente contribuiu muito pra essa decadência deles. A próxima religião a sumir, provavelmente, vai ser esse Somonesuco aqui, né? Somenusco aqui. Esse maluco doido aí, né? Porque, no final das contas, a gente lá vai pegando todas as regiões que são deles, né? Aqui na região do Escandinavo, aqui, eles já vão sumir. Do lado de cá, já tem um reino, já que se converteu pra nossa religião, né? Esses outros caras aqui estão meio frágeis, então, vão morrer daqui a pouco. Agora, uma religião que é muito frágil, de, tipo assim, a ponto de... É muito fácil você eliminar ela do jogo, e ela é muito forte, é a ortodoxa. Basicamente, o único bastião do ortodoxismo aqui é o Bizantino, né? O único país ortodoxo, assim como a gente, é o único país dos eslavos. Mas, se bem que agora tem esse outro cara aqui também que é eslavo, né? Graças à nossa proliferação aí da dinastia locamente. Mas, vamos lá então, tá? Vamos tentar pegar esse cara ali de porrada primeiro, e depois a gente já passa pro cara lá em cima, e todo mundo fica feliz. E a guerra acabou. Eu vou falar a verdade, eu perdi um bocado de soldados nisso aqui, ainda fiquei endividado porque eu tive que levantar o exército gigante. Sim, eles juntaram cerca de 9 mil soldados pra me enfrentar, eles ganharam uma batalha ali, mas no final das contas, deu nóis, né? Era meio difícil perder com um exército de, tipo, quase 20 mil soldados. No final das contas, eu saí com bem menos, né? Eu saí com 12 mil, eu devo ter perdido uns 4 mil soldados nessa guerra aí, que eu não esperava perder, pra falar a verdade. Mas, a maioria nem foi morte, né? A maioria foi de vassalo meu, né? Dá pra ver ali que o limite máximo de militar diminuiu. Isso aí foi coisas de vassalo. Mas, enfim, agora a gente vai desmandar todo mundo aqui, suavemente suave. E a gente já vai começar a planejar a nossa invasão aqui na Finlândia. Que, inclusive, vocês não sei se vocês viram, mas eles estavam com 5 mil soldados, agora eles estão com 2.400. Ou seja, a coisa já melhorou, né? Vamos lá, então. A gente tem que fazer o que aqui, né? No caso, a gente tem até clãs muito bons aqui, né? Por exemplo, esse cara aqui é um vassalo meu que tem uns clãs cabuloso lá. Mano, eu vou falar a verdade. Eu nem esperava de ter um clã tão cabuloso aqui assim, tá? E, cara, pode ser muito bom, tá? Porque, bem, primeiramente ele vai se tornar um vassalo meu, certo? Isso aí já começa maravilhoso, né? E, segundamente, que eu já vou pegar tudo e eu não uso o meu esquema aqui de subjugate, né? Eu não uso o meu casus belli de subjugate que a gente pode usar depois. Então, né? Perfeito, mano. Nossa, realmente muito bom. Vou gastar 1.500 de prestígio, né? É um bocado de prestígio, um bocado bom, mas não tem problema, não. Nós gasto, não tem problema. É pra uma boa causa. E agora a gente vai levantar a galera, né? No caso aqui, deixa eu ver, a capital deles tá aqui, né? Eu poderia invadir eles por aqui, que eu acho que é a melhor forma de fato, cara. Tá, vou pegar aqui, então... Eu sei que eu tenho um military point pro lado de cá, mano. Um ready point militar, não tem? Tem aqui, ó. Valei. A gente bota ele aqui assim, ó. Bota ele aqui em upland. Vamos botar ele na frente aqui, ó. E aí a gente dá um raise all aqui. Perfeito. A gente junta aqui mais ou menos uns 5.000. Eu vou tentar juntar menos, até porque eu não quero perder a grana que eu consegui lá no pedido de paz do outro malucão, tá? Que tirou a gente da falência, no final das contas, né? Mas enfim. A gente já vai tentar aqui dominar a capital deles, ok? Acho que é a melhor forma mesmo da gente conseguir fazer isso aqui. Vale a pena dizer que como o meu esquema é pegar os clãs pro cara que eu tô querendo ali, né? Então, nossa senhora, o que é isso? O que é em Bulgária? Volga Bulgária. Ó, ixi, os caras da Volga Bulgária aqui, mano. Você tá maluco? Tá, tem uns caras da Volga Bulgária aqui. Sai fora. Sai, sai. Mano, por que esses caras da Volga Bulgária daqui, mano? São 5.000 soldados que eles têm. Caramba, bando de cotoco, cara. Caramba. Tá, ok. Vai dar pra me pegar ali suavemente. Dá até pra me levantar um pouquinho mais de soldado aqui e falar a verdade pra vocês. Eu vou levantar. Eu vou levantar e vou ir dominando isso aqui, ó. Tem outras regiãozinhas aqui já de uma vez. Aí a gente já vai pegando e dominando já. Na verdade, eu vou até tirar metade disso aqui. Muito obrigado. E a gente manda pra lá. Perfeito. Vamos ver agora. Agora, mano. Essa aqui... Opa! Tá, ó. Quem tá... Uh, meu filho ali tá... Meu filho ali tá meio doente, hein? Inclusive, ele é meu herdeiro, mano. Inclusive, ele é meu herdeiro. Ele é meu herdeiro. Não, mentira, né, não? Bem, parece não ser, pelo menos, né? Porque ele ali não tá doente, não. É, pelo menos... A não ser que ele já tenha curado, né? Sei lá. Parece. Mas tá bom. O resto aqui a gente continua suado. E olha só. Rapidão, velho. Dominei dois condados. Já vou fazer uma batalha. Tô com 97%. Eu peguei uns prisioneiros ali que eu acho que deve ser da corte dele lá. E, mano... GG. É isso aí, mano. GG. GG. Olha que coisa bonita que dá pra ficar isso aqui, hein? Enfim, galerinha. Tá? Quem pegou essa região foi o cara lá, né? Do Klem, obviamente. Que, bem, ele não gosta muito de mim, não. Pra falar a verdade. Ele ainda é somonesco ali, né? E todo rolê ali. Inclusive, tem como até demandar um pagamento aqui por causa do meu Hulk. Mas, enfim, cara. Eu acho que a melhor coisa que eu poderia tentar fazer aqui é tentar melhorar minha relação com ele. E talvez fazer ele virar da nossa fé, tá? Então, eu já vou entregar uma graninha aqui pra ele. Ele é tribal, né? E eu já vou dar um sway aqui pra ver se eu consigo, né? Melhorar minha relação com ele a ponto de eu conseguir transformar ele na nossa região. Aí a coisa já vai de boa, né? Inclusive, uma certa região dele aqui já é eslovaca, né não? É, sim. A própria capital dele já é, mano. É, eslava. Toda hora eu falo eslovaco. Não sei o que tá dando minha cabeça. No início eu falava certo. A gente tá numa guerra, tá? Essa guerra aqui é uma guerra de quem? É uma guerra desse povo aqui, velho. Ah, tem uns caras muito loucos ali, mano. Então, bem, eu vou tentar comprar essa briga, né? Já que essa guerra veio junto com o título, na verdade, do meu passado ali que a gente acabou de pegar, né? O cãe do cara lá da finagem. Então, enfim. Ó, já até deu aqui já, ó. Coisa bonita. Pronto. Ainda farmei uma grana ali em cima do maluco. Bão demais. Então, beleza, né? Vou tirar tudo isso aqui, suavemente suave. E... Bem. Vamos lá. Próximos inimigos. É... Na verdade, aqui agora é só literalmente sair catando, né? As coisas. Eu vou falar a verdade. Eu vou colocar aqui o foco do meu cara em Autorifol, Focus, tá? Porque, enfim. Aí a gente já vai tentar pegar esse belo justo aqui pra gente declarar mais guerra, né? Sem acabar com o meu prestígio em dois segundos. Acho que pode ser uma coisa interessante. Mas, enfim, tá? Ah, outra coisa. Deixa eu dar uma olhada na sucessão. Nossa sucessão aqui ainda dá com Partição Confederada. E isso é um perigo. Por quê? Porque se a gente conseguir que os condados pra formar a Escandinávia e o meu cara morrer, vai ser formado um outro império, tá? Pegando todos os regiões da Escandinávia. Então, tipo assim... Pode... Pode ser um problema, entendeu? Pra falar a verdade, deixa eu ver. Eu consigo mudar essa bodega aqui já de uma vez? Olha, pra mim fazer isso, eu preciso de... Ah, eu não tenho o esquema ali de Hereditary Rule. Eu tava fazendo no início, né? Acabei desistindo que ia demorar muito. Eu acabei focando nos que a gente tá sendo exposto, né? Porque anda mais rápido, assim. O que não tá errado, realmente. Ainda foi bem benéfico, porque eu peguei muita coisa interessante. Mas, é. O ideal, então, vai ser a gente construir esse título aí da Escandinávia o mais rápido possível e já colocar o sistema eleitoral nele lá e tudo mais, tá? Pra gente não ter essa divisão aí. Porque vai ter, cara. Vai ter. Bem, tem essa mulher aqui, tá? Inclusive, a gente tem um monte de gente com clã também, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas ninguém com clã em tudo, né? Inclusive, tem a Great Holy War pelo reino aqui, né? For the Kingdom. É... O que é muito doido, inclusive. Mas, é... Não, na verdade, essa aqui talvez seja até interessante mesmo. E não tem nenhum, nenhum custo. Meu Deus. Mas eu acho que se eu fizer uma Great Holy War, galera, vai ser foda por causa do fervor, tá? Hum... Hum... Tá, outros caras também podem entrar do lado deles. Hum... Hum... Ah... Tem que ver, né? Vamos ver, vamos ver. Open. É, galera. Eu vou declarar uma guerra de educado, tá? Eu não vou declarar uma guerra gigante, não. Porque vai dar merda. É isso, tá? Vai dar merda, mano. Então, eu vou declarar uma guerra pequenininha mesmo. E eu já posso até declarar uma outra guerra por um condado aqui, ó. E a gente já pega toda essa regiãozinha aqui maravilhosa, tá? Acho que vai ser mais interessante, né? Então, a gente já pega isso aqui. Não, não dá raise all here, não, filho. Calma aí, meu querido. Fiz isso aqui. Pega isso aqui. Move pra cá. Na verdade, eu posso até mover isso aqui pra cá, ó. Será que eu consigo levantar o meu cara e já fazer guerra com ele ali? Não. Não consigo levantar. Então, pode ser aqui, ó. Perfeito. E aí, a gente levanta o nosso exército aqui suavemente e já detona esses dois. Esse cara aqui, ó. Esses três mil aqui, eu já vou mandar pra cá. Mas eu vou levantar pelo menos mais uns seis, sete mil aqui pra enfrentar esses caras, tá? E aí, a gente já... Ah, tá bom. Já tá ótimo. Dez mil. Já passou de bom. E agora a gente manda esses caras lá pra cima, lá, tá? E aí, a gente já vai dominando tudo aqui. Na verdade, eu vou ruxar lá na capital deles, vai. Só um condado na frente. Tá de boa. Eles não têm soldado suficiente pra tretar comigo também. Então, tá bem tranquilo. Ó, tem até como eu pegar eles aqui. Pra falar a verdade. Olha, os caras tem onager, mano. Vai tirando. Os caras tá com onager ali, velho. Os caras tá... Bonadão. Mas eu não vou... Não vou parar, não. Eu vou matar esse cara. Sai daqui, meu querido. Vou passar o rolo compressor em cima de você. Cadê? Vamos pegar aqui. Pegar esses cinco mil aqui. E mandar na capital deles. Perfeito. Bom, isso já era, né? A gente já vai destruir o resto de exército que ele tem aqui. É, os caras têm até cinco mil soldados. Mas eu nem sei se eles vão conseguir usar tudo assim. Mano, o que que é com... Mano, o que que acabou de acontecer? Calma aí. Virtual Celebrated. Ah, tá. Virtual Count Celebrated. Tá, aumentou o fervor em 10. Tá, aconteceu um evento ali. Eu falei, garoto, você tá maluco? Inclusive, meu filho vazou, mano. Tá, esse aqui não é o filho que eu tava escolhendo, não, né? Não, graças ao bom senhor. Teve um filho meu ali que literalmente vazou, cara. Meu Deus. Tá, é... Cara, eu vou casar um bocado dos meus filhos, viu? Eu vou falar a verdade pra vocês. Tem uns filhos meus aqui que já tá com 25 anos e não tá casado. Isso é um problema, né? Galera, literalmente todos os meus filhos que não estavam casados, eu casei com outras filhas minhas. Todos. Todos, tá? Mano, literalmente todos. Cara, que família incestuosa dos infernos, mano. Pelo amor de Deus. O que que eu criei aqui, cara? Aquela... Quando eu tomei aquela decisão de reformar a religião pra liberar todos os casamentos, meu amigo. Mas o pior é que dá certo, cara. Saga só. Tem essa minha filha casada com esse outro filho meu. A diferença de idade dos dois é de um ano apenas. Mas é da mesma mãe. Essa aqui, pelo menos. Cara, olha o resultado. Mano, é só uns bagulho muito foda, véi. Só os filhos com os melhores traços possíveis. Olha aqui. Beautiful, o melhor traço de beleza. Genius, o melhor traço que tem, né? De inteligência e Amazônia, mano. Ela saiu aqui com esse Bering Stereo aqui ainda. Mas ainda vale a pena, cara. Caramba, não tem como, mano. É muito absurdo, é muito absurdo. Então, enfim, né? Todos os meus filhos estão aí casados entre si. Inclusive a minha filha, cara. Ela tá governando uma região ali da Voga Bulgária, né? É, realmente. Ela tá governando uma região ali da Voga Bulgária. Perfeito, senhora. Ela era a minha primeira herdeira. Não é mais, né? Olha, os caras fugiram pra onde eu queria ir. Olha que coisa maravilhosa. Agora deu bom. Deu bom. Deu bom pra nós. Perfeito. Agora a gente já vai dominar isso aqui. Acabar com essa guerra. Vai dominar isso aqui. Acabar com essa guerra também. Dominar aquele educado ali. E já vamos passar pros próximos. Pegando isso aqui, eu já pego três, né? Três com dados a mais pra gente. Inclusive, o que esse cara tá fazendo aqui, meu querido? Ah, tá esse cara dali. Tá. É, eu já vou pegar três com dados a mais pra gente. A gente precisa de quantos mesmo pra fazer aqui a Escandinávia? Tá com 79. Aí a gente perdeu alguns aí por herança, alguma coisa. A gente precisa de... Sete. Sete. É, já dá alguma coisa. Vai. Um. Dois, três, quatro. É, vai faltar três. Dá pra fazer hoje. Ah, e o cara que eu tava querendo melhorar a relação pra converter, eu posso usar o Hulk pra fazer ele converter, meu. É verdade. E aí minha relação com ele vai pra 500 milhões, né? Então, basicamente todo mundo que é da minha religião me ama, cara. Por causa que a gente é um santo, né? A gente fez todo aquele rolê lá. Então, enfim, né? Acaba que a gente tá muito bem na parada. Ó, já acabou mais uma guerra ali. Inclusive, meu domínio foi lá pra PQP. Só que eu vou entregar essas regiões aqui da Finlândia, né? Pra mão do cara da Finlândia mesmo, tá? Vou pegar o... O que que é o rei da Finlândia? Essa mulher aqui, né? Ok, senhora. Aqui, ó. É o seguinte, tá? É... O grande principado da Finlândia que ela quer. Olha, eu vou te garantir aqui esse vassalo, tá? Esse cara aqui pra pegar. Apesar de que esse cara tá dominando a região ali em cima também, mas... Enfim, eu sei que você aqui é esse grande caralho aqui da Finlândia. E, minha filha, eu já vou pegar isso aqui e vou te entregar também. Você é a rainha da Finlândia. Você sabe o que fazer com isso aqui, tá? Vou sempre entregar pra quem tá ali do governo na região. Acho que é mais prudente, certo? Mais prudente. Então, enfim. Vamos esperar essa guerra aqui acabar. E aí a gente já começa as próximas. E... Acabou também. Tá? Vamos enforçar aqui as nossas queridas e maravilhosas demandas. E já vamos desbandar todo mundo ali. Nossa, até, na verdade, já comecei uma outra guerra aqui. Meu Deus. Faltam quatro. Quatro regiões. Eu pensei que ia voltar menos, na verdade. Tá, esse cara que tá em guerra comigo é quem? Esse malucão aqui, né? Esse cara metendo louco ali, mano. Eita, nós. Como sempre, né? Como sempre, né? Tá. Opa, tem um perk. Agora a gente já pode pegar o belo justos que vai diminuir. Barcaramba! O custo de declarar guerra, né? Inclusive, esse ducado aqui, mano. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou pegar a rainha da Finlândia, né? E vou entregar pra ela, mano. Eu vou entregar pra ela todos esses ducados. Esses bagulho que eu pegar aí. Senhora, pega aí, mano. Você se vira com isso aí, tá ligado? Você é que é a rainha dessa região aqui. Arruma essa porra, hein? Inclusive, é da minha dinastia mesmo. Então tá safe. Ó, já podemos enforçar a demanda. Beleza. Já vamos desmantar essa bagaça. Eu tô gastando dinheiro pra caramba, tá, galera? E esse dinheiro que eu tô gastando, eu tô gastando aqui, ó. Construção das cidades, levantando pra aumentar exército. Construindo barulho nas cidades novas que eu fiz ali. Nos condados novos que a gente tem. Enfim. Eu falei no dia que eu tava sobrando dinheiro, mas agora não tá mais não, tá? Eu tô sempre, sempre tá tendo um lugarzinho ali pra mandar ele, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos agora cair pra dentro aqui. E a gente precisa de mais quatro regiões, né? Mais quatro condados. E se eu pegasse isso aqui inteiro, eu já pegava os quatro condados que eu preciso. Olha pra você ver que coisa boa, né? É... Cara, eu vou... Eu poderia declarar uma guerra de ducado. E aí eu poderia pegar isso aqui tudo, né? Ou então eu poderia subjugar o malucão. E aí eu pego tudo aqui, tá? E cara, você acredita que eu vou subjugar esse cara? Aí você me pergunta. Tá, mas que diabo? Por que você vai subjugar esse cara se você poderia pegar a região e subir pra quem você quiser? Primeiro que eu vou acabar com isso de uma vez. Segundo, que esse cara não vai ficar sob a minha tutela. Provavelmente eu vou criar um título aqui da Noruega. E o rei da Noruega vai ter que lidar com ele, não eu, né? Então, tipo assim, a gente já fazendo o esquema lá, né? O título da Escandinávia, a segunda coisa que a gente vai fazer é... Talvez até antes, na verdade, se possível. A gente vai construir todos os títulos de reino e distribuir pra galera, né? E, enfim, outro ponto. E isso é uma pergunta pra vocês nos comentários. A gente tem duas opções. Ou a gente divide a Escandinávia pro outro cara lá com o Tennis Tree, tá? Pra sempre ser minha dinastia. E a minha... Alguém ou outra pessoa da minha dinastia vai comandar a Escandinávia, tá? E aí vai me dar muito mais resplendor aqui, né? Esplendor. Mas, enfim, o meu reino vai ficar dividido em dois. Vão ser dois impérios com a mesma dinastia governando. Mas vão ser dois impérios. Ou a gente só faz um império mesmo. Que no caso vai ser um imperador governando dois impérios, tá? A gente deixa o meu cara governando os dois, tá? O que vocês acham melhor? Eu não sei. Fica mais simples governar um só império. Em termos de complexidade. Mas em termos de força é inegável que dois impérios, né? Um imperador governando dois impérios é muito mais forte. Mas, enfim, é tudo muito relativo. Nem sempre você ter um império grande vai necessariamente ser força. O potencial é maior. Mas a força depende da estabilidade interna, de vários fatores, né? A gente já viu. A gente já foi em um país grande sem bosta nenhuma, né? Agora que a gente tá conseguindo equilibrar ali e tudo mais. Aumentando a centralização e tal. Mas, enfim, vou subjugar ele aqui então e meter este louco. Inclusive ele é aliado de dois caras. Esse carinha aqui de baixo aqui, esse Nitra, que é um país independente mesmo. E esse outro cara aqui, que faz parte do meu império. Então, foda-se, ele não vai me dar dor de cabeça nenhuma. Pegar aqui. Não, não, não. Toda hora eu clico no Raise All, mano. Não é aqui. Então a gente pega aqui. Botou ali em cima. Pim! Já era. Quantos soldados eles têm? Cinco mil. Vou pegar aqui pelo menos uns seis. Opa! Conseguimos pegar aqui o Arshed Settle Innovation. Muito bom. Então, enfim. Qual que é que eu tava fazendo? Esse Burks aqui, né? Agora tem esse Horseshoes. Que no caso seria Ferraduras, né? For Horseshoes e Ferraduras. Aumenta o movimento de speed de 10%. 11 anos. Tá vendo como é que é rápido? É por isso que eu sempre pego o que a gente tá sendo exposto, né? Aí, ó. Se eu fosse focar nisso aqui, é 16 anos. Se eu fosse focar nisso aqui, é 11. 5 anos mais rápido. E aí, uma hora vai chegar as manganelas. Uma hora vai chegar os outros que eu quero, mano. E isso é muito bom, né? A gente já vai pegando tudo aí. Pá, pá, pá. Já era. Mano, esse cara aqui já era, né? Eu já tô vendo ele ali, mano. Já tô vendo que eu vou conseguir pegar ele ali. Dá uma surra de pau mole nele. Que, meu amigo, esse cara vai ficar até torto. Mas, na verdade, eu vou até pegar um pouquinho mais de soldado aqui. Pelo menos uns 4 mil. E, ó. Tá ótimo. E vou mandar pra cá. Já vou mandar pra capital dele diretão mesmo. Eu vou pegar ele, inclusive, fora do negócio dele. Nossa, será que o outro cara dele vai chegar antes? Nossa, quase que metade dele chegou e metade ficou, mano. Se tivesse acontecido isso, seria sim... Nossa, seria muito safe. Mas tá bom. Né? A gente já conseguiu aqui uma vitória esmagadora. E agora a gente vai pegar todos esses condados aqui. Enfim, né? Ser feliz. Formar uma escandinávia da vida. E, olha só. Capturamos o rei. Que, na verdade, é um moleque. Não, na verdade, não é um moleque, não. Mas eu não ia perder o moleque. E foi o suficiente aqui pra já enforçar as demandas. Então, vamos enforçar. E pronto. A partir de agora, a gente já pode fazer a escandinávia. Yey! Tá? A gente já tem exatamente o que eu preciso. Só preciso de mil de grana. Eu vou falar a verdade. Nem é tão difícil levantar mil de grana aqui agora, tá? Pra falar a verdade, dependendo de segundos, eu consigo levantar aqui em dois segundos. Deixa eu ver. A gente vai extorquir ali um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Opa! Olha, 570, ó. E um bocado de dread. Não tem problema. Ó, já deu 976. Mas, mesmo assim, galera, eu não vou construir o título de escandinávia agora, não. É... Porque a gente tem que fazer essa decisão. E aí? A gente vai ter dois impérios? Com a mesma dinastia governando e a gente ganhando mais esplendor? Ou a gente vai ter um imperador governando dois impérios? O que não vai me dar mais esplendor, mas vai me dar mais força. Mais centralização. E aí? A tática napoleônica? Ou a tática, sei lá... É... Não sei. Do Reich. Enfim. É isso aí. Se vocês estão no livro, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem-se para os seus amigos. Se bem que isso é útil demais. É nóis. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E fui.